Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um gameplay de Epic Seven E nesse vídeo aqui, eu queria mostrar como que eu faço aí pra tá farmando no golem Matando ele com apenas dois golpes da Sérmia É uma coisa bem interessante porque é uma maneira bacana de farmar Mas tem que ser no manual, não dá pra fazer isso aqui no automático E tipo, é um negócio que eu tenho que fazer assim Não, vou farmar golem agora, eu pego, paro lá uma hora, duas horas que seja E fico só matando o golem dessa maneira Dá certo toda vez? Não, às vezes dá errado Entendeu? Por conta de alguns fatores Mas eu vou explicar mais ou menos como é que funciona isso daqui É o básico, cara, você vai precisar de um Hero DPS de fogo E você me fala, pô, pode ser de outro elemento? É, talvez terra, mas o ideal é fogo que é pra você realmente causar um dano bruto ali no golem Vai precisar de um Hero Death Break, no meu caso eu tô utilizando o Assassin Cartuja, né? Que ele causa Death Break na terceira skill Eu gosto dele porque ele causa mais facilmente o Death Break Então eu botei também um pouco de eficácia nele Assim que eu acabar de explicar aqui como que funciona Eu vou lá mostrar os Heroes pra vocês É, pra vocês verem como é que tá E se vai funcionar aqui pra vocês O Auxiliar Lotes O Auxiliar Lotes, ele é pra adiantar o turno da Sérmia Porque assim, eu preciso matar o Golem Antes que o bichinho cure ele Então é pra adiantar o Sérmia Caramba, o turno da Sérmia O Lotes normal faz a mesma coisa que o Auxiliar Lotes Ele adianta o turno, só que ele não dá o buff de ataque Ele dá aí cura Mas, caso você não tenha o Auxiliar Lotes O Lotes serve também Então o Lotes aqui, ele serve mais pra mim como um suporte Pra dar um sustento pro time Ele também adianta o turno Poderia adiantar o turno do Auxiliar Lotes Mas não resolve muita coisa Tava meio fora de sincronia Agora eu consegui acertar É por isso que eu quis mostrar Então, o que acontece? Eu poderia fazer isso aqui até só com 3 Heroes Mas o Golem, ele bate muito, cara E é chato quando ele dá o Counter Attack Então ele tem um Counter Attack lá Quando você bate nele, ele bate de volta E, meu, é muito dano Ele é muito forte E fora os Death Break que ele causa Então é complicado Se ele te bate, causa o Death Break e bate de novo Meu, eu tenho quase certeza que ele mata alguém Então, a gente tem que matar ele super rápido Essa é a maneira de matar, né Que eu tô utilizando Mas, tem gente que utiliza Só que tem que usar um time com um pouco mais de sustain Botar mais cura Alguém pra tankar Porque é complicado, velho O Golem, ele realmente é muito forte Pra... Se você não for com um time ali com um sustain bacana Ele vai acabar matando todo mundo Dessa outra maneira demora mais Mas dá pra fazer no alto Dessa maneira que eu tô utilizando aqui Só dá pra fazer no manual Só que é super rápido, né Não dá pra comparar aí a diferença Então, em uma hora ali que eu me dedico Duas horas farmando Eu consigo matar muito mais Golems Do que mataria no alto, beleza? Então, vou agora explicar pra vocês Como é que funciona isso aí É um esquema bem básico Você precisa de um Buffer de ataque Pra adiantar o turno, né Pode ser o Lottes ou o Aceliar Lottes Precisa de um DPS de fogo É... Pode ser outro, sabe? Mas assim, tem que ser um de alvo único Porque os de alvo único Geralmente batem mais E precisa aí também De alguém pra dar Death Break No meu caso Tô utilizando o Lottes Eu vou dar o ataque básico No bichinho ali de baixo Porque eu vou guardar o Buff dele E não pode deixar esse bichinho Passar na frente Porque ele vai remover o Death Break Que você colocar Então, o time tem que ter um pouquinho De Speed, né? Nada muito excepcional Mas já dá pra fazer Vamos lá dar o Death Break Agora com o Assassin Cartuja, né? Ele dá dois turnos de Death Break É exatamente o que eu preciso Pra estar matando o Golem Então, ó Agora é o Lottes Ele, como eu disse Eu utilizo ele mais como Sustain Mas o que é bacana Na terceira skill dele Agora ele também tá dando aí É... Ele adianta 20% do pessoal Agora eu utilizo a Ult, né? O primeiro Ult com... Com a Sérmia É... Com Burn, né? Vai arrancar uns 30, 35 mil Mais ou menos, ó Ó lá Deu o último golpe, né? Claro que somando tudo dá mais Então deu 35 mil Agora eu utilizo o Buff na Sérmia Vou adiantar o turno dela novamente Vou resetar a última skill dela Com a segunda skill, né? Que é um Buff também de ataque E... Novamente Burn E agora é só cacetar, cara Aí junta com o Barion Stoof, tá? No primeiro ataque A Sérmia nem ativou o Barion Stoof, ó O último golpe foi 62 mil E teve o golpe extra de 65 mil Da Barion Stoof Que é o Artefato Já vou mostrar isso ali pra vocês Então, cara Como vocês viram Dá pra matar super rápido A ideia basicamente é essa Matar antes que ele comece a te atacar A te bater Porque é bem complicado Como vocês viram aí É uma maneira rápida e eficiente De tá matando o Golem, né? Dá pra fazer com outros Heroes Times diferentes? Dá Caso você não tenha esses heróis Mas a Sérmia tem uma vantagem Que outros Heroes não tem Que é o fato de poder tá utilizando aí A ult duas vezes seguida Então É um negócio complicado É... Porque ela utiliza o normal, né? Depois solta a segunda skill Reseta E ainda reseta com buff de ataque Então Ela tem essa vantagem aí Pra tá fazendo isso Contra o Golem Outros Heroes também são úteis Nesse caso Dá pra usar o Sol Uma Challenge Dominiel Que ele tem um dano muito bruto ali E tem que ser um Hero de Alvo Único, cara Que é realmente pra cacetar o Golem Não adianta eu falar Que vai colocar um de dano em área lá Que vai dar certo Não dá muito não Mas a fórmula é bem básica É simples Você vai precisar do DPS de Alvo Único De preferência de fogo Se tiver algum de terra muito forte Sei lá Tipo uma Biken Ou tem outros aí Que eu não lembro de todos, né? São muitos Heroes Ou algum ML Que bata forte em Alvo Único Vai precisar do Death Break É essencial o Death Break Que é pra... Aí tá causando mais dano E um Buffer Ou um Pusher O Pusher seria um cara Pra tá acelerando Aí o seu Hero DPS Pra tá fazendo ele bater Mais vezes Então Não adianta eu chegar e falar pra você Ah, mas eu gosto de utilizar a Speed Na minha Serm Ela vai bater mais rápido no Golem e tal Cara Uma Serm de Speed Ela não vai chegar no DPS De uma Serm usando um 7 de ataque Tá? Muito difícil Só se você der muita sorte ali no Up Dos equipamentos E conseguir chegar Mas olha Você não tem esses 35% aqui De ataque a mais Um 7 de Speed vai te dar Mais velocidade Não te dar mais ataque Então automaticamente Eu já tenho 35% a mais de vantagem Quem usa um 7 de Speed O que acontece? A minha Sermia Eu equipei ela com ataque Chance de crítico Atualmente ela tá com 74% de chance de crítico Ainda erra as vezes o crítico Mas Eu optei aqui por isso Esse colar aqui Ele dá dano crítico É por isso que eu tô com 248% de dano crítico Eu poderia tá utilizando um outro colar Que é aquele que a gente utiliza Que ele dá chance de crítico Então daria mais 40% Aí eu pegaria 100% de crítico fácil Cara, mas esses 40% de dano crítico Dá uma diferença absurda Então eu prefiro utilizar assim Aos poucos eu vou vendo aí Se eu pegar algum equipamento Com um pouquinho mais de chance de crítico Pra tá melhorando isso daí Mas Eu prefiro utilizar desse jeito Do que remover Esses 40% de dano crítico Pra tá colocando Aí o chance de crítico Outra coisa que eu utilizo nela É este artefato aqui Ó o Barrel Stuff Que é o dente de o Barrel né Ficou traduzido assim Ele é muito bom cara Porque ó Ele tem que ter 75% de chance De causar o dano extra É Em acertos críticos Dos ataques individuais Então Ela serve aí pra quem Causa dano em alvo único Certo E Esse dano aqui É proporcional ao ataque do herói Então quanto mais ataque O seu herói tiver Mais alto vai ser Esse dano Da o Barrel Stuff E Só de exemplo Vocês viram No primeiro ataque da Sérmia Ele não ativou Deu um azarzinho né Mas no segundo ativou Então a Sérmia causou 72 mil de ataque E a Barrel Stuff Foi lá E causou mais 65 mil Entenderam? Então é um artefato excelente Pra esse propósito aqui Pra matar golem rápido Ou matar Qualquer outro boss Ou outra coisa desse tipo Rapidamente A Barrel Stuff Cara Quebra um galho Que vocês não tem noção Sempre dá aquele daninho extra No finalzinho Que é a deixa Aí tipo Caso você não tenha A Barrel Stuff Sendo que ela é exclusiva Pra Warrel Aí temos a Joker também A minha não tá upada Mas ela é interessante Porque ela causa dano extra equivalente Aí ó 2.1% Da vida máxima do inimigo Eu não lembro Quanto que ela fica no máximo Mas One Joker No máximo Eu sei que dá um dano Também nervoso Porque o dano é equivalente Ao HP máximo do inimigo Então isso pra boys Que tem muito HP Aí dá um dano extra Tenebroso também Então é uma coisa Bem legal É uma opção aí Pra quem não tem A Barrel Stuff E ela equipa em qualquer personagem No caso A Barrel Stuff Você só poderia equipar Aí em Guerreiros Beleza? Bom Segunda coisa importante Que você vai precisar É de um Death Break E o que acontece Mesmo Por exemplo Um Assassin Cartuja aqui Que ele tem um Death Break Praticamente garantido Na terceira skill Tem vezes que ele erra Por quê? Porque o jogo Balancia esse tipo de coisa aí Entre eficácia e resistência Então O Golem talvez Tenha uma resistência alta Se você tiver com a eficácia baixa Quando o O Assassin Cartuja Utilizar ali O Death Break Provavelmente vai errar Entenderam? Então é Tem esse negócio complicado O que é que você faz? Você aumenta a eficácia aí Do seu Death Breaker Tenta colocar equipamentos Que deem eficácia pra ele Pra ele tá Causando lá esse Death Break Por exemplo Eu levo meu Assassin Cartuja Eu não levo ele pra bater Eu levo ele só pra causar o Death Break Ponto Entendeu? Então ele só me serve pra isso E ele tá com 68% de eficácia Então tá interessante Eu praticamente não erro Cara É bem difícil errar Aí o Death Break Com ele dessa maneira E o Pusher Que eu acho essencial Né? Se você não tiver o Auxiliar Lottes Que eu acho ele mais interessante Porque além do Buff De aumentar a Prontidão em 80% Né? Que ele joga já Aí o seu atacante Pra atacar em primeiro Já vai ser a vez dele Na hora que utiliza essa skill Ele ainda dá um Buff de ataque O Lottes normal Ele tá fazendo Praticamente a mesma coisa Só que em vez do Buff de ataque Ele dá uma cura Então mais assim O Lottes é mais tranquilo De pegar Criu eu que muita gente tem O Auxiliar Lottes Já é um pouco mais difícil Né? Não é todo mundo Que aí já tem alguns MLs Então dá pra você levar O Lottes normal Tranquilinho Pra tá fazendo aí Esse esquema Aí você me fala Mas por que Tem essa pressa De matar o Golem? Como eu disse Ele é muito forte Cara Ou você leva um time Muito forte Que aguente ele Pra tá matando Tranquilinho Sem problema Ou você mata Dessa maneira aqui Super rápido Entendeu? Eu até tenho um time Forte pra aguentar ele Talvez deixar lá no alto Mas meu Demora Pra matar Viu? É chato Porque O bichinho lá cura ele Os outros da O outro da defesa Da death break Ele remove debuff E tipo Muito chato cara Sério mesmo Então eu acho que a maneira Mais efetiva seria Você gastar um tempo Falar Vou farmar Golem Matando rápido É bem mais interessante Beleza? E o Lottes cara Depois aí que teve A atualização Ele ficou muito bom Cara Ele tá curando demais Quando você usa Burn Aqui ó O reforço ainda dura Mais dois turnos Então ele fica Você ganha cura Contínua por três turnos Aí aqui dura mais dois Vai pra cinco Aí a skill volta Antes de resetar Você fica com uma cura Contínua permanente Tá curando demais Cara Esse Lottes aqui Fora que esse buff É excepcional Cara Esse negócio de aumentar Aumentar a prontidão Em 80% Você adianta na hora O turno do seu atacante É uma coisa incrível Então esse Lottes aqui Cara Ficou muito Muito bom É sério É um healer Que eu tenho certeza Que eu vou usar Mais ainda Ele já era um bom healer Agora ficou excepcional Cara Então esse negócio De aumentar a prontidão Aí ajuda demais E o esquema Basicamente é isso aí Cara Espero que vocês tenham entendido Leiam seus heróis Deem uma olhada Vê o que você pode fazer Pra tá fazendo Algo parecido Tá Caso você não tenha Os mesmos heróis Então não tem Aí muito o que errar Buffer ou pusher É um deathbreak E um DPS De alvo único Muito forte Então dá pra tá fazendo Isso aí De outras maneiras Basta você ler Suas skills E tá Aí encaixando Direitinho o seu time Pra tá fazendo Esse tipo de coisa É uma maneira aí Bem legal de tá Matando o golem 11 Bom galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo De Epic 7 Deixa aquele like Compartilha esse vídeo Deixe seus comentários Porque aqui você ganha Muito mais XP Muito obrigado a todos E valeu